Os argentinos vão às urnas para votar no primeiro turno do pleito presidencial neste domingo, dia 22 de outubro. Em caso de segundo turno, a votação será dia 19 de novembro. Sérgio Massa, Javier Milley e Patrícia Buriti são os três principais candidatos à Casa Rosada. A jornalista Denise Rotenburg tem informações sobre como está o cenário da carga tributária direto da França. Conta, Denise. Olá para você que assiste a Rede Vida. No Fórum Esfera, aqui em Paris, um dos temas em discussão foi o que será feito da carga tributária, ou seja, da cobrança de impostos no país. E a gente já começa a perceber que haverá uma discussão, um embate entre se haverá teto de carga tributária ou teto de alíquota. E qual é a diferença entre essas duas coisas? Teto de carga tributária permite ao governo balançar ali e ver qual a alíquota que ele vai cobrar de cada setor. Se for teto de alíquota, cada setor terá a sua alíquota e pronto, acabou, não tem mais discussão. Por isso, o governo prefere teto de carga tributária e não teto de alíquota. Essa vai ser uma discussão muito forte dentro da reforma tributária e começa a ser debatida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a partir da semana que vem, quando o senador Eduardo Braga apresenta o seu parecer. Nós aqui da Rede Vida vamos acompanhar toda essa discussão, todos os bastidores da definição da reforma tributária e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão, Denise Rotenburg, de Paris para o Jornal da Vida. E aí